Olá, de acordo com o Censo 2010 do IBGE, Joinville tem mais de 25 mil pessoas com deficiência auditiva, sendo 4 mil com grande dificuldade de ouvir e mais de mil pessoas surdas. E respeito à população surda, os meus comentários passam a ter legenda em libras com o intérprete Márcia Santos. Os surdos têm uma identidade cultural própria e o objetivo de mudar o surdo para torná-lo igual a um ouvinte é um desrespeito à sua identidade, à sua cultura e à sua condição de cidadania. Em reconhecimento a esse direito, o Decreto-Lei 10.436, de 24 de abril de 2000, reconhece a língua brasileira de sinais como a língua da comunidade surda e que já deveria estar sendo usada nas escolas, universidades, entidades e órgãos públicos e privados para favorecer a sua inclusão plena e efetiva na sociedade. Fazer compras, ir a uma consulta médica, ser atendido numa repartição pública, acompanhar o desenvolvimento do filho na escola, realizar uma apelação bancária com tarefas comuns e fáceis para a maioria da população. Para o surdo, se trata de um desafio e tanto, já que consultórios médicos, o comércio e os locais de prestação de serviço não disponibilizam o intérprete e são poucas as pessoas que conhecem Libras e conseguem se comunicar com eles. Para que o surdo seja incluído na sociedade, o poder público municipal tem que fazer a sua parte. A Câmara Municipal de Joinville tem inserido intérprete nas transmissões da TV Câmara e a Escola de Legislativo tem oferecido cursos de comunicação em Libras. Mas o Executivo não tem feito a sua parte. Não disponibiliza intérpretes dos locais de atendimento ao público, não coloca a janela de Libras em seus anúncios e propaganda na televisão e são constantes as reclamações de alunos surdos que não são atendidos, no mínimo, por intérprete, quanto mais na obrigação legal do município em disponibilizar escolas inclusivas bilingües. Mas o que poderia se esperar de uma gestão que não consegue fazer coisas simples, como cuidar e fiscalizar a qualidade das calçadas ou fazer rebaixamento de meio-fio nas travessias? Ou seja, que não entende que nenhum cidadão pode sofrer discriminação e todos têm direito a oportunidades iguais. Obrigado e até a próxima!